Estamos aqui com o Golden Axe 3, e eu vou carregar da onde eu parei, né, porque o Golden Axe não tem seio. E vamos lá. Não. Aqui tem que fazer isso, quando ele pular. Mas é muito difícil você se lembrar de fazer isso. Eles sempre vão pular, é incrível. E o teu soco não vai pegar nele. As mulherzinhas são chatas. E elas também fazem a mesma coisa. Vamos lá. Joga. Caramba. Hum. Como é que... Eu não consigo? Legal que você está dando soco, ele expura. Ele defendeu essa defesa dele e não tem como conseguir. Que gordinho safado, geralmente eles são programados para pegar o bichinho, mas não, ele veio me bater. Nossa, eu perdi muito cara, perdi quase duas vidas aqui. O que é isso? Oh, eu estou andando para lá e traquei alguns lados. Não, não vou agarrar desse bicho não. Eu preciso de fogo e não vou pegar. Esse cara move aí não serve para nada. Ah, que legal. Não lembrava, viu? Essa bolinha dela fez isso. Ganhei uma vida, viu? As pessoas é que servem para isso. Eu não lembro se nos outros... Mas acho que nos outros acontecem a mesma coisa. Quando você completa uma certa taxa, você ganha uma vida. Então vale a pena salvar todo mundo. E é claro, se der game over, você perde. Se você der game over não, né? Se der game over, é claro que você perde. O que eu quis dizer é que se der continue, você perde essas pessoas que você salvou. Se eu não me engano. Nossa vida foi muito bem vinda. Esse escudo deles é roubado. Olha aí só. Bom, vamos usar logo a magia porque... Não estou... Está indo bem. Esse comecinho. Poxa. Que saco. Ele defende, vai para trás. Sai do alcance do meu soco. Mas eu fico no alcance do ataque dele. Mas eu fico no alcance do ataque dele. É ridículo. Boa. Isso eu divido. Sai, sai, sai. Ah! Boa. Aqui é só. Ha, ha, ha. Droga, eu ainda estava pensando que isso fosse acontecer. Agora eu vou pegar. Ah, para, cara. Caralho, que monedinha chata. Esse pulo deles no 3 está muito... Muito nojão. Isso aqui está realmente programado para acabar com o teu jogo. Caralho. Caralho, que monedinha chata. OLE! Tome uma linguada estranha de um caramujo. Não sei se caramujo tem língua. Vamos, vamos por cima. É, só que agora eu não... Ih, minha vida aumentou. Legal. Eu não lembrava que tinha aumento de vida fora do... Poxa, esse pulo dela, velho. Esses pulos é o que acaba com o meu jogo. Ai! Essa fase já é um pouquinho mais comprida, né? Se você for reparar, ela cai lá embaixo. Que estranho. Droga. Pô, aqui eu não vou ficar brincando muito, não. Esse escudo dele é muito chato. Eu acho que tem hora que vai vir dois dele, vai ser chato. Mas eu acho que se eu derrubar uma vez, ficar fazendo isso, funciona. Tem hora que ele defende, isso me atrapalha de mais. Acho que eu já sei como eu pegar ele. Pronto. Beleza. O pulo pega ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim fica difícil. Acho que eu vou ter que gastar o primeiro continue. Poxa. Ah, droga Calma aí, tio O velho, né? Eles já são velhinhos Bom, dei uma porradinha Neles, eles devem estar próximos de morrer Mas eu sou mais gênio, velho Vai ser muito difícil Essa porrada aqui tira bem pouco Que ele vai correndo e batendo Essa que ele bate as três é que tira mais Tira quase um stack de vida Eu tô falando um stack de vida porque No jogo em si, os inimigos têm Uma vida um pouco parecida com a nossa Eles têm uma barra, só que não aparece pra gente, né? Caramba, eu não sei o que ativa essa defesa Mas ela só se ativa em olhos rins As vezes mesmo ele pulando eu não consigo bater Caramba, não me dão o de vida É incrível Caramba, só dois Que pobre Caramba, esse jogo eu não gosto de você 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 E isso aí Vou dar uma pausinha por aqui Bom, voltamos Vamos ver o que essa fase nos reserva Minha, eu só não lembro dessa fase Eu não joguei tanto 3 e 5 O que eu conheço mais de cabeça é o 1 O que eu conheço mais de cabeça é o 1 O que eu conheço mais de cabeça é o 1 O que eu conheço mais de cabeça é o 1 A defesa é útil, mas eu não sei ativar a defesa Sei mesmo Espero que esse dragão aí seja útil Porque eu vou pegar ele Ele é útil Naquela parte lá do bônus tinha que ter vindo vida, cara Muito... Muito ajudaria Só preciso de espaço pra poder lançar o fogo Isso, não lança fogo pra nada, porque sim Esse sprite Não sei se vocês repararam, mas eu tô tendo um problema com o controle Ele não tá 100% Dá pra jogar, mas ele não tá... Ele já tá bem gastadinho também Eu não faço nem reclamar, esse controle durou bastante Eu comprei ele no camelô, no padrão Ele durou... Acho que tá durando um ano aí Quase um ano Os outros que eu tinha comprado Durava nem dois meses direito, então Isso aqui foi uma recessão à regra Mas esqueletos são... Coisa mais chata que tem Por causa desse escudo dele Mas eu já sei como quebra o escudo Eu tô dando uma no base Você quebra o escudo pulando Então fica aí a dica Pra quem tiver... O pulo quebra o escudo O que ele tentou fazer? Ele fez uma animação estranha Ah, que isso? Eu tô batendo, eu tô batendo e nada Aí ele vai, pula e consegue me acertar É, ele tem um tempo de invencibilidade Então nem adianta Mas eu vou tentar bugar isso Não, não deu pra bugar Aí Aí Poxa Poxa Eu tô batendo aqui A magia quando tem só uma Ela não é muito forte não Esse é uma 6 Já que ele... Ele pula, né? Eles pulam muito! Caramba, eu acho que esse... É o Golden Axe que tu mais vai ver inimigo pular Porque no 1 e no 2 o que eles fazem? Você derruba eles e eles vêm correndo pra te dar porrada Beleza Os esqueletos ainda dão um pulinho Mas nesse aqui não, todo mundo pula Todo mundo pula E o pulo é roubado Viu? Ele já ia pular Esse aqui pulou Tudo bem, você tem como... Ele taca fogo Nós temos um Dalsim aqui, aprendiz do Dalsim Macomba Fire E eles usam o mesmo Sprite do... Speed Fighters Quando tá queimado, é engraçado Cadê o de comida, cara? Eles não me dão comida, hein? Três mulherzinhas andando Essas mulheres macho daqui são complicadas Essas mulheres macho daqui são complicadas Vocês viram, né? Elas pulam, ela estica a arma Muito magenta Olha lá! Tudo nesse jogo bate pulando Caraca, eu consegui morder as duas Isso... Ah é, ele tem esse golpe Quando você... Se você apertar o soco E o de pular Sem segurar nenhum direcional Ele vai dar esse pulo Mas se tu segurar o direcional Ele vai dar esse golpe Que é forte É mais forte Mas você não pode andar Se ficar parado Aí... Aí vai da sua habilidade De usar esse golpe Porque... É difícil Porque geralmente A máquina vai fazer... Vai pular Vai fazer qualquer coisa Pra se desviar É o que acontece É... Ah, isso deu mal Ah... Agora eu fiz a nobada Chamei todo mundo Eeeee... E é isso que querendo ou não Torna o Golden Axe um jogo legal Ele não fica... Nunca... Monótono Ou repetitivo, porque você sempre está naquela adrenalina de ficar se desviando dos inimigos, de você nunca ficar parado, não tem como. Se você está aí, você morre. Bom, acho que está chegando no chefe, o cenário está ficando de noite, bem legal, essa parte do cenário, ficando de tarde e tal, variando. Uma sacada bem legal. Se vocês não repararam, bom, de manhã como a gente começou estava, de manhã como a gente fez o trate, no começo da fase estava bem de manhã mesmo, o céu estava bem azul, e agora vai dando a ser variado, isso é bem bacana, gostei. É um efeito simples, nada que vai fazer, oh, mas legal. No primeiro vídeo eu disse que ia chegar até a águia, mas não sei não, acho que eu não. Ah, era para eu ter dado a bicicleta. É muito difícil para mim. Eu tenho que ficar bem longe, porque... Ah, eu já sabia que ele ia fazer isso. Ah, te peguei. Yuga Fire. Macomba Fire. Sacanagem. Sacanagem. E aí, tacando... Ah, agora vem de comida. Vem dois. Parece que eles fazem de propósito, porque... Eu não preciso de vocês, mas que isso é. Será que eu podia... Eu podia ter deixado a comida aqui. Caraca, que merda que eu fiz. Legal que ele usa a magia e ele sai do bicho. Eu fiz besteira, gente. Dessa vez eu fiz. É que são quatro. Nossa, o chefe. Mais chato vai ser o esqueleto, porque ele fica pulando. Mas o chefe... Droga. Não tem que pegar esse esqueleto. Mas não precisa ficar muito tempo. O bicho vai embora. Cara, quando eu subi para eu pegar ele. É. Bom, eles estão bem danificados. Ah, todo mundo defende nesse jogo, cara. A defesa é roubada. Se você pegar bem o tempo, bem certinho, que ele tá subindo, você consegue bater. Ah, dá um. Dois na linha, não dá não. Demone. Acho que tá próximo deles morrerem. E talvez demore, sei lá, fazer umas 5 porradinhas. Não posso deixar ficar... Caramba, eles são anti-meu boneco. Vou ter que evitar de tomar muito dano, porque não vai vir vida. Ah, não. Rapado, não. Droga. Uma vida jogada no nil. Pegar o tempo é muito difícil. Esse jogo, ele querendo ou não, ele é um jogo rapidinho. Caramba. E aí, vida. Assim, se eles dessem toda uma dessas de vida, que enchesse uma carnezinha, que enchesse bastante... Ok. Mas não, só foram da vida agora, na terceira ou quarta fase. Complicado. Estamos chegando aonde? Estamos chegando nas montanhas. Estamos chegando próximo. Próximo. Fazer 5. Montanha da Morte. Ah, esse nome já deu pra perceber que eu vou perder algumas vidas. Bom, e é isso aí, gente. Vamos por aqui. O próximo vídeo tem mais. E a animação dele é legal. Até.